Viva e celebre momentos únicos na Praia dos Carneiros. Foi aqui que a Moura do B criou o Beach Class Marine, para você aproveitar as belezas de um dos melhores destinos de praia do Brasil. Um paraíso, né, Géo? Duda, um verdadeiro paraíso, a menos de 100 km da cidade do Recife. E tudo isso aqui no Beach Class Marine, pertíssimo dos passeios incríveis e restaurantes surpreendentes para você curtir com toda a sua família. Um empreendimento perfeito para a segunda moradia ou investimento com opções de estúdio 1, 2 ou 3 quartos. Compartilhe experiências com sua família e amigos. Desfrute da nossa área de lazer com parque aquático, piscina de bordo infinita e bar da praia integrado à piscina. Viva momentos gastronômicos inesquecíveis no nosso restaurante. Tudo para uma vida única, aqui na Praia dos Carneiros. Beach Class Marine, inspirado pelo mar, exclusivo para você. Moro do Bem, saber, venda e viver. as seguimerkir por s primero do Journey de las Arauz. Às praias Amigos ehântuireőn plane tambémi glória a Oregonb저. 4 p. 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 p p. 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 could've heat ministered buddy com adesco. p. 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 pps de pl tätä p